Mas você acabou de chegar. Tenho de voltar à fazenda, Bartolomeu. O senhor vai ficar bem, meu pai? Tanto quanto consigo neste momento, desde a morte de sua mãe. Por que não fica uns dias? Sei que a fazenda sobreviverá. Não estou completamente fora do mundo. Claro que não, meu pai. O senhor sabe que... tenho outra razão para não me demorar por aqui. Inácio, me despeço. Vou me recolher. Barão. A moça que não conseguiu encontrar. Que me desprezou, meu pai. Quando saio por essa porta e vejo uma carruagem, tenho certeza que é a dela. O cocheiro é o dela. Não posso ver uma cesta de piquenique sem pensar que me roubaram a minha. As pessoas, quando vão ao banho de mar, a sensação que tenho, meu pai, é que me roubaram o meu lugar. essa cidade que... que pra mim já foi a mais bela do mundo. Hoje, meu pai, é mais triste. Porque sei que nem a carruagem, nem o cocheiro, nem os passeios, nem o mar, nada, nada pertence a ela. tudo morreu. Nunca mais será nosso. Por isso, meu pai, eu... não quero realmente me demorar por aqui. Quero voltar à fazenda. Você vai se recuperar. Vai voltar a ser feliz. Nada está totalmente morto. A não ser o que realmente morreu. Você é jovem. Verá muitas coisas, muitas mulheres, muitas cidades. Inclusive esta, que voltará a ser a mais bela do mundo. E tem um grande trunfo por si pra reavir o que perdeu. Trunfo, meu pai. É. Não tenha culpa para assombrá-lo. Não tem do que se perdoar. Nada fez pra que perdesse sua paixão. não atirou... não atirou fora a sua felicidade. O senhor também não está velho, meu pai. Teve razões para fazer o que fez. E irá reaver o que perdeu. Eu prometo ao senhor, meu pai, tentar esquecer meu sofrimento. Tentar ser feliz. Mas se o senhor tentar também. Se ao menos não recusar a felicidade, meu pai. E por que não uma mulher, se ele aparecer? Tenho certeza que minha mãe gostaria que isso acontecesse. Meu pai, eu só posso prometer, meu filho, que eu vou tentar conseguir. por mais impossível que nesse momento me pareça. Você voltou porque esqueceu tudo, não foi? Eu tentei. Mas, Esther, tudo não está completamente superado. Não tem sentido. combinado, combinado... Eu juro que tentei, mas em cada lugar, cada rosto de homem que passava na rua era só o rosto dele que eu via. A única coisa que pode dar sentido à minha vida agora, Guilmar, eu fui trocada por dinheiro. Não é bem assim que eu vejo as coisas. Existem as conversões. Um casamento arranjado. É só nisso que eles pensam, no patrimônio. Mas eu vou me vingar. Mas você nem ao menos sabe onde ele mora. Mas eu vou descobrir. Ele não me quis nunca. Não como mulher. Me enganou. Queria uma aventura com a cortesã comissada para assim que se cansasse casar com a primeira infeliz por dinheiro. Eu vou encontrar o Inácio onde quer que ele esteja. Vou dedicar minha vida a isso. Para ver o Inácio completamente arruinado, eu vou ser capaz de tudo. Eu vou...